Bom, meus caros amigos, hoje eu tô num dilema. Não, eu tô até de rosa, olha que gracinha. E, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu estou num dilema. Estou tentando conseguir uma nova raça. Uma raça diferente. Metade robô, metade humano. Então, meus amigos, hoje eu vou tentar desbloquear o cibólico. Pra isso, a gente precisa ir à ride do Lau, mano. Pra quem não conhece a ride do Lau, você compra ela vindo aqui em cima, ó. Aqui em cima, tipo aqui escondidinho, cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Tu vem aqui, fala aqui, ó, com o chameguinho aqui, ó. Tu vai gastar mil de fragmentos, tá? Então, mano, né? E tu vem aqui com o microchip do Lau que você pegou. Eu já mostrei, já fiz um vídeo derrotando ele. Só que hoje a gente vai tentar, né? Como eu disse pra vocês, conseguir essa raça. E pra conseguir essa raça, mano, a gente precisa, né, ter conseguido fazer o desenrolo aqui, entendeu? Então, ó, já tô aqui já com o meu chipezinho. O pessoal já tá aqui esperando. Então, o pessoal já tá aqui esperando pra gente poder ir, né, com o seu. Então, mano, o negócio hoje tá louco. Porque a gente vai tentar derrotar o Lau e das outras vezes eu nem consegui, mano. Nem cheguei perto, tá ligado? De pegar. Eu sei que tem um item que a gente precisa conseguir. Iniciado com sucesso. Então, já vamos aqui, ó. Já vamos rebentar o Ditutucho na porrada, mano. Cara, deixa eu ver onde tá o bicho aqui. Tá, prisão. Nossa, não acertou ele, mano. O Lau é muito rápido, cara. O Lau, ele é extremamente rápido. E uma coisa que eu vi que eu fiquei feliz, mano, é que, tipo assim, o pessoal disse que a String, despertada, dá mais dano que a Dragon. Verídico isso daí ou não? Cadê o Lau, Lau? Nossa, deixa eu tentar achar ele. Tá aqui. Será que pegou? Acho que pegou nada, hein? Tá. Ah, mano. O problema da String despertada é isso, que todos os meus ataques eu tenho que segurar. Então, eu tenho que mais ou menos adivinhar onde o Lau vai pra eu poder ficar usando meus ataques. Senão, mano, ele vai escapar de todos, velho. Porque eu não posso segurar e na hora que ele parar eu uso. Porque, tipo, isso faz eu ganhar um tempinho, tá ligado? Ó, tipo, ele tava na minha frente, mano. Cadê ele? Cadê ele? Consegui, consegui. Agora eu peguei ele no meu ataquezão, mano. Nossa, quando eu tava de... De... De Gravity, mano, tava muito difícil, cara. Tá, vamos ver. Eu não sei que item é, mas quando eu pegar o item, eu provavelmente já vou descobrir que item é, mano. Tá, já peguei ele aqui. Mano, esse é um dos ataques que eu acho que mais prende, velho. E esse branco eu acho que é o que mais machuca. Na verdade, todos os ataques machucam, né, velho? Será que vai pegar ele lá? Acho que pega, hein? Tá. Suavidade. Ai, zebra cap. Né? Não ganhei o que eu precisava, mano. Triste estou. Bom, vou ver se alguém vai pagar dessa vez, porque senão eu vou ser alguém triste, porque eu quero virar um ciborgue, mano. Ih, já tá cheio. Vou entrar aqui. E pra virar essa raça, pelo que eu tava vendo aqui, a gente precisa de um core brain. É tipo um chip que pode ser obtido matando o rei. Que no caso, o Lau, que isso é meio que a tradução. Para conseguir derrubá-lo, ou até mesmo ter uma chance de derrubá-lo, você precisa inserir o Fish of Darkness. Tá ok, começou aí, mano. Vamos ver se a gente tem essa sorte, cara. Se não, mano, eu vou ficar triste, velho. Eu vou ficar muito triste, mano. Nossa, ele veio logo me atacar, mano. Ai, ai. Eu nem tô vendo ele dessa vez, velho. Tá. Nossa, mesmo assim, acho que ele entrou um pouquinho no ataque aqui, hein. Tomou na Zixir, hein. Só tome ele. Nossa, ele tomou dano, né. Porque a vida dele foi pro B-Level. Ele tá aqui, ó. Hum, na hora que eu preciso usar o rolezinho, mano. Nossa, ele é muito rápido, cara. Esse que é o problema dele. Tá, prendi ele. Mano, quando eu prendo assim, velho, é bom demais, mano. Que engraçado que, tipo assim, ele não dá tanto dano. Porque ele, toda hora, ele tá focando um diferente. Mas, tipo assim, mano, se fosse pra focar um só, aí eu acho que daria mais dano. Nossa, toda vez que eu uso high-kill, só tomo na Zixir, velho. Cadê ele? Ah, ele bugou. Não deu tempo. Que porcaria, mano. Ele tá jogando na minha cara. Que ele tá de ciborgue. Tô triste. Beleza. Joga na minha cara mesmo, que eu não consegui ciborgue. Não, mas joga mesmo. Eu fico, olha o inferno. Aí. Aí, ele nem sabe, mano, que eu tô querendo ciborgue, tá ligado? Mais alguém paga, lau. Ah, eu vou continuar na esperança pra ver se alguém paga, né, velho? Eu queria conseguir, né, o suficiente aí pra conseguir pegar o item pra poder virar ciborgue. Mas tô vendo que talvez isso não role, mano. É um negócio bem difícil. É uma ride, vamos dizer assim, cara, né? Porque é um boss caro, na real. Porque é só o boss ali. Então, tipo assim, mano, mil fragmentos é pesado. Mil fragmentos é uma ride. Então, em tese, eu tenho que ir uma ride pra poder ir o negócio. Então, né... Ok, agora tá a nossa segunda chance, mano. Toma. Eu só tenho que tentar adivinhar aonde ele vai. Mano, a gente precisa da... Parece que uma ride... Tipo assim, eu acho que é tempo que a gente fica sem bater ele, mano. Sei lá, é meio estranho. Se bem que aqui a gente não consegue sair, né? Acaba a porta mesmo. Se tivesse um temporizador, alguma coisa que mostrasse, mas não tem nada. Achei que eu ia ter pego ele. Peguei foi a nada. O bicho é mais fujão que não sei o quê. Só toma. Eu vou tentar prender ele no meu piso elétrico, mano. Não, não ajudou os caras aí. Tá, cadê ele? Para de correr, ô filha da peste. Nossa, mano. Nossa, eu andei. Que que rolou ali? Só toma, meu consagrado. Só vem. Só vem. Cadê ele, mano? Nossa, eu usei no escuro. Peguei, peguei, peguei. Só peguei ele. Peguei ele, mano. Cadê o bicho de jaguatirica? Nossa, ele me atacou, mano. Cabe de bolo. Aí, boa. Zebra cap, mano. Pô, zebra cap, mano. O que eu quero com zebra cap, mano? Só vem zebra cap. É, acabou de chegar no meu ouvido que basicamente tudo que eu tava fazendo tá errado. Eu preciso do Fist pra... Ah, mano. Por que que... Ainda bem que eu tenho pessoal aqui que me ajuda. E, mano, eu tava vendo o negócio tudo à toa. Ainda bem que eu falei ali, velho. Deixa eu já montar no Bananilds. Você vai ficar... Você vai ficar me batendo, ô filha da peste? Eu vou matar esse Murilo, mano. Eu vou matar esse Murilo. E... Falou, besta. Não! Eu vou... Mano, eu vou deixar ele subir de novo. Cara, podia aparecer uma Ceabiche aqui, né? De primeira. Caramba, se spawnou. Nossa, é lá do outro lado, mano. É lá em Green. Tá, eu quero ver se eu vou conseguir chegar. Porque basicamente, existem duas formas da gente conseguir um Fist. Uma é derrotando Ceabiche e a outra é a gente pegando o baú. Esse Fist serve pra fazer o Barba Branca. Mas, pelo que eu entendi, a gente vai ter que pegar agora pra conseguir a raça. Por isso que eu tinha lido que algo relacionado... Mas, eu achei que aquilo ali era pra aumentar a chance. Não que seria dessa forma. Mas, tudo bem, né? Faz parte. Nossa, o bicho já tá com 41 mil de vida. É. Quando a Ceabiche dá ruim, A gente tem que ir pro plano B. E o plano B é pegar baú, velho. Então, vamos ver. Vai geral pegar baúzinho. Se todo mundo pegar os baú, a chance é maior, mano. Mas, faz muito tempo que eu não consegui... Que eu, tipo assim... Que eu peguei um Fist no baú, tá ligado? É, rapaziada. Eu tava aqui olhando, pensando, analisando. Já é um horário muito tarde pro pessoal que joga. Já é mais ou menos 11 e 40 da noite. E acaba que... Basicamente, todo mundo acabou saindo do servidor. Não tem praticamente ninguém. Tem só o Mestricão, o Murilo e o João. É... E o que que acontece? Pra gente ir lá, eu preciso de pelo menos 5 pessoas. E outra coisa também. Eu descobri que precisa ser eu que pego o Fist. Então, eu tenho que pegar o Fist e ainda ficar segurando. E ainda tem a chance de não vir, mano. Ou ra... Não, mano. Se essa não for a melhor raça do jogo, cara. Eu desisto. Porque, mano. Pra tudo isso e ser ruim. Eu preciso que alguém me dê aí uma falha aí, né? Cara, será que tem como pegar esse ciborgue comprando aqui? Porque o rolê... Não, ó. É... Humano, peixe, céu e visão. Não tem como a gente comprar aqui e virar ciborgue. Porque, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. Cara, isso aqui é tortura, mano. Isso aqui é a prova. É o teste de... Mano, não rola, rapaziada. Não... Olha, eu já passei. Já deixei de lado. Sei que eu não vou conseguir. Não tenho muito o que fazer. Apenas sentar e chorar. Porque é isso que me restou. Mas, família. Mano, é isso, velho. A gente derrotou o Lau duas vezes, pelo menos, né? A gente testou aí um pouco o poder da nossa strength. Agora, né? Só nos resta chorar. E não tem muito mais o que fazer, família. Fizemos o que tinha que ser feito. Acreditei que seria assim e não é. E falando nisso, deixa eu dar uma lidinha aqui pra ver o que o ciborgue faz mesmo. 10% de defesa contra ataque corpo a corpo, espada e arma de fogo. Além disso, que 100% do dano recebido é convertido em energia. Na V3 dá a você uma habilidade chamada Energy Core. Sua defesa aumenta em até 80% contra qualquer ataque. Após 2,5 segundos, você libera uma explosão igual a 40% do dano absorvido. Mais 7,5% da sua saúde máxima junto com o empurrão. Caramba! Pros, ela é muito boa pra defesa, bom contra times. Energy Core é muito bom contra combo. Você quase sempre terá energia devido à passiva da V2. Útil contra espadas, canhões. Bom para lutas longas. O núcleo de energia pode ser usado em um combo para danos extras. O que é ruim, não há qualquer buff de transporte, tipo o Skyping que tem os pulos, o Mink e o Gol com aumento de velocidade, o Fishman o impulsa a nadar e o Mano também que dá pra teleportar mais longe. Os inimigos podem fazer combos longos o suficiente para serem a prova do núcleo de energia. Vixe, aí é complicado. Não é muito útil contra... Mano, apareceu uma Cea Beast? Apareceu uma Cea Beast enquanto eu estava lendo aqui. Pô, aquilo lá é Tid. Estou indo. Será que no finalmente nós iremos conseguir? Se não, é a prova decretando, falando que não dará certo nunca mais. Olá, Cea Beast. Ah, safarada. Só toma choquinho. Ok, estou tentando aí derrotar a Bravinha. Nossa, quebrou meu ataque, mano. Toma. Caramba, tá tensa a situação, hein, mano. Nossa. Ah, perdi meus dois ataques, velho. Só tome, ali. Derrotei. É, nada. É, é realmente pra decretar aí o que não vai dar certo hoje, rapaziada. Caramba, eu não sabia que era tão difícil assim, não. E a última coisa, é... Ela não tem muito o que difere. É, basicamente, é isso. E ainda eu preciso de 2.500 fragmentos pra conseguir. Meu Deus do céu, mano. É um negócio doido, velho. É um negócio doido. Eu achei que a gente comprando lá e ela tudo certo, mas no final das contas, não. A gente sempre se surpreende. Mas família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like, fortalece o canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.